Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. América Minas Gerais conclui manutenção do gramado da Arena Independência. Veja fotos o América Minas Gerais concluiu nesta sexta-feira, 23 de junho, a manutenção do gramado da Arena Independência, em Belo Horizonte. Assim como Mineirão, e a Arena MRV, o estádio passou pelo processo de replantio, ou grama de inverno, necessário para temperaturas mais baixas são propícias. Neste domingo temos uma importante contratação contra o internacional Rio Grande do Sul, e contamos com a presença da nação americana. Serquilha Práxima deles Coelho Serquilha Somosvolt Pique Twitter Conjurkipir 3K, América FC 23 Junho de 2023, o Independência não joga mais desde o confronto Coelho X Milonarius gol pela Copa Sul-Americana, no dia 5 de junho. América Minas Gerais X Internacional no domingo acompanha todos os jogos do Brasileirão no Prime Video, o jogo entre América e Internacional também marca o aniversário do Independência. Inaugurado em 25 de junho para a Copa do Mundo de 1950, o estádio Raimundo Sampaio, comemora 73 anos.